Música Franciele visita a turma do IK sempre que vem para Santa Maria. Ela e a mãe participaram da quarta semana do livro e quarta-feira do livro aberto. Franciele, tu gosta de vir aqui na turma do IK? Gosto porque aqui eu fico interno com meus amigos. E tu gosta de fazer o que mais aqui? Gosto de brincar, de desenhar, de mexer no computador. E aqui na turma do IK eles se descontraem, tem bastante atividade, eles fazem tudo para agradar nossos filhos. Uma das atividades foi o Pintando 7 com a turma do IK, realizada pelo PET, o programa de educação tutorial do curso de letras da UFSM. É para promover leitura, para estimular a leitura desde pequenininhos, porque hoje em dia os adolescentes têm dificuldade de ler, assim, né? Então a gente tenta aquilo ali fazer uma coisa ser agradável, né? Estimular desde pequenininho a pintar, a ler, né? Já vai estimulando. Depois de ouvir a história, a tarefa das crianças foi criar um final para ela. Vai ter um castelo com as princesas, vai ter as fadas, vai ter os palhaços, sabe que os palhaços vão chegar no castelo fazendo palhaçada para as princesas porque elas estavam meia tristes. Por que elas estavam tristes? Porque elas não tinham nada para fazer no castelo. Também, em parceria com o Lions Club Medianeira, teve distribuição de livros durante toda a semana. Então eu vim numa semana varropilha aqui com o Carretinha da Poesia, que é canto, dança e declamação dando oportunidade para os artistas amadores, né? Porque vocês sabem que poesia, que a leitura, que a escrita, a literatura é tudo inserido no mesmo contexto. O tema desse ano foi, pelos livros viajamos por um mundo mágico sem sair do lugar. Nós trouxemos convidados diferentes, que fizeram atividades diferentes também. E agradecemos muito para essas pessoas todas que vêm, porque vêm alegrar nossas crianças, né? Envolver, alegrar os pais também. Lá em cima agora a gente vai fazer uma sessão de cinema, mais para os jovens e adultos, com distribuição de pipocas também. Trouxemos filmes para passar lá. Então a gente procura fazer o melhor que pode. E no fim, a gente chega à conclusão que saem coisas melhores até que a gente espera muitas vezes.